Aqui tem uma extensão aí que eu botei Essa é uma extensão, cara Aí Cauê ligando na TV, né Cauê? Lindo na TV, né mano? Tem que fazer o... Donate para variar tá só olhando, né Donate? Cara, eu tô olhando porque... Tem que olhar, né? Porque tem que ver se ele tá fazendo direito Beleza Acabamos de fazer a live aí, né? Quem não assistiu pode assistir, né? A pré-live lá no pré-jogo O menorzinho tá fumando O Rocky tá de boa, né Rocky? O Pepe vai fazer a troca, né? Seguinte, a galera fala Porra, Pepe, você só tem essa camisa Rapaziada, foi com essa roupa e com essa camisa Que eu ganhei o Paulista, a Libertadores A roupa do Brasil não vai ter outro jeito Eu vou ter que vestir ela, então Rapaziada que fica puta que eu só tenho essa camisa Aguenta mais um pouquinho É isso aí, Pepe vai fazer a troca Menorzinho, você não deu seu palpite, né mano? 3x0, 3x3, Luiz Adriano Caralho De novo, mano? Ah, mano, de novo, caralho, tio Quer dar outro palpite, dona Tio? Ou quer permanecer naquele lá? Não, permaneço naquele 2x0, gol de Veiga Mano, teve uma pessoa que não deu palpite Uma pessoa não, mas alguém que não deu palpite Rocky Rocky, qual é o palpite? 2x0 pro Palmeiras Vem aí, Zé Campanho Valeu, Rocky Vamos ver então, hein, Rocky Se você tá certo Ah, Luiz Roberto de novo, mano É ele que tá falando, mano Ah, não Luiz Roberto não dá, velho Chato pra caralho Tá certinho Tá certinho, velho O Alan consegue Se todo mundo um pouquinho pra lá dá Vai, 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 vai Porque ela consegue a pilastra Focôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô A primeira falta foi com 16.000, velho. Ah, Vinha, que porra é essa, velho? Vinha e a zaga, todo mundo me doidou, caralho. Nem a zaga que confiou muito, não vinha e não marcou, né, velho? Tem bola no chão, caralho. Calma, velho. Calma, velho. Vamos lá. Vamos. Vai, pega, pega, muco, pega. Boa bola, velho. Boa bola, velho. Boa bola pro Palmeiras, porra. Um pouquinho vai pro lado. Caralho, ele jogou pra quem, velho? Caralho, ele jogou pra quem, velho? Mas nem lateral se você acerta com a mão, velho. Caralho, ele arrumou esse filho da puta, velho. Chega uma hora, velho. Se tocar atrás, fodeu. Fecha! Caralho, Marcos Rocha, filha da puta. Caralho, você quer acertar, mano. Ele deu um contra-ataque pro cara, mano. Ele jogou lateral no pé do cara, mano. Beba, velho. Chega, chega, chega. Chega, chega, chega. Boa, caralho. Foi. Vamos, Roi. Vamos, Roi. Vamos, Roi. Vai logo, Roi. Vai logo, Roi. Faz o nome, Roi. Vai tomar no culo pra nada. Filha da puta. Ele é muito ruim esse maluco, mano. Ele é um filho da puta. O jogo, mano. Tanto jogo, velho. Ele não consegue fazer nada. Nem chutar no gole. Chuta. Dá uma pra frente e chute, mano. É isso. Ele é muito filho da puta, mano. É, não era pra ter rolado muita bola. Caralho, velho. Um domingo só e bota, mano. Jura do jogo e te depende dele, do lance dele e ele caga no palma. Filha da puta, viu, mano. Pô, se acha o gol aí, acaba o jogo, porra. Caralho, mano. É sempre o Rony, velho. Ah, mano. Caralho, velho. Pelo menos... O cara tá abertinho, hein, também. Eles tão se jogando. É o que eu tô falando, Paulo. Eles são inteligentes, mano. Mata o jogo no contra-ataque, velho. Ah, que parada, mano. Bela bola, velho. Bela bola, velho. Só bola, porra. Só bola, porra. Filha da puta. Caralho, cara. Caralho, cara. Tem um ranço desse alho. Caralho, velho. Foi só bola, velho. Só bola, mano. Olha isso, velho. Não foi nada. Ah, não. Mão no joelho não, né, Gustavo. Pelo amor de Deus, né, velho. Pelo gelo mesmo. Caralho, esse aqui já me deixou perdão. Esse é teste? Eu achei que era fazer o 4, geralmente. Vamos, Veiga. Vamos, Veiga. Boa. Caralho. Ele tá louco pra marcar a foto desse filho da puta aí também, velho. Ah, tentou fazer a foto. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Ah, que falta, mano. Não, mano. Não, não. Ele tá com a bola, velho. Ele tá com a bola, velho. Ele tá com a bola, velho. Tá de brincadeira, mano. Ele tá de piada, esse maluco, mano. Passa na azul, novinha. Uuuuh. Ó, bom. Vamos ganhar, porco. Vamos ganhar, porco. Vamos ganhar, porco. Oh, 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 oh. Vamos ganhar, porco. Vamos ganhar, porco. Peraí, peraí, peraí. Quem tá comprando esse cantinho? É jogar de saiada, cara. É louco? Ah, não, mano. Não vai nem chegar na área essa bola. Vamos ganhar, porco. Vamos ganhar, porco. Vamos ganhar, porco. Vamos ganhar, porco. Ah, não, mano. Não sei se é invenção de moda, hein, mano. Ah, ué. Caralho, mano. Solta, solta a pesada. Nossa, meu pai amado, velho. Tá legal. Pode. Ah, vai tomar no cu. Vai tomar no cu, cara. Tiraram o cu do meu veiguinha. Não tava, mano. Não tava, mano. Vamos ver o VAR. Vamos ver o VAR. Não tava, mano. Ah, não, bicho. Ah, foi na hora do Felipe Melo, né? Meu pai, né? Vamos ver. Ah, mano. Não, peraí, peraí. Fui pro outro. Não, não tava impedindo. Ah, mano. Caralho, velho. Caralho. Puta, vamos impedindo. Eu tava olhando pro outro cara, mano. Ah, não, mano. Vai que dá, mano. Vai que dá, mano. Puta que pariu, que bola. Caralho, mano. Que bola do Felipe Melo. Mano, de primo, velho. Já era. Divisão, mano. Cê demora demais, mano. Calma, calma, calma. Calma, calma. Mas não foi, mano. Não foi o que foi, mano. O cara tá indo pra fora, cê vai. A primeira vez, vai por cima do meu cara de novo. Não é arte virar, nem pensar. Sai dica, sai dica. Bem, bem, calma. A salforma, mano. Deixa cruzado, rapaziada. Calma, Everton. Sim, caralho. Tô com uma série mó p curtindo. Bom. Pa, mano. É que cê ganha, caralho. Vai chegar? Eeeeeee! Cartão, cara! Cartãozinho, né? Palmeiras! Vamos ver o cartão! Palmeiras! 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 Caralho, mano! Vizinho! Maravela, pô! Melhor jogar pra esse canqueiro! Boa! Boa! Aleluia, porra! Mais um simples, seu porno! É nóis, é nóis, Felipe! Boa, moleque! Moleque! Moleque é foda! Boa, Veiga! Isso, isso! Ele é uma mãe, Veiga! Chuta que esse goleiro é uma mãe! Só dá nóis, caralho! Vamo, pô! Ah, não pode deixar! Não pode deixar assim! Não vai dar o bote assim, pô! Marcos Rocha tá fazendo o quê? Mano, cadê o Marcos Rocha, mano? Ele tá com desligado no mid-camp, esse pô! Ele foi do lado dele lá, mano! Mas o Veiga que fez a merda! Boa! É lá, boa, velho! É agora, moleque! Vamo, Luiz! Eeeeeee! Fala, Fala! Fala, Fala! Fala! Fala, Fala! Fala, Fala, Fala! Fala, Fala, Fala! Fala, Fala, Fala! Já mandou o cara, estamos doidos! O rock é o rock da sorte, bem rock! Ele tá assumido, agora que vai sair gol! Esse é o cara da sorte, cara! Tem uns 10 minutos E o cara! Não, é roda! Vai ver o cu, depois da ver a luta! Vai pra frente, vai pra frente! Sem medo, sem medo! Calma Rony Ele é louco mano Vai tomar um vermelho Vai tomar um vermelho aí é rapidinho Vai, 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 vai Ah não mano, toque a bola mano Qual que é a chance dele acertar Ele tava no chão já Mas foi faltando o Zé também né mano, a gente não viu né Calma Rony, calma Calma velho Corta pra esquerda Põe, põe Que marido Bela jogada Acerta, acerta Diretinha Péssimo Péssimo Nossa, muito mão de pau É muito ruim Nossa, ele dobrou o braço É muito ruim É muito ruim Boa Boa Que marido Mano Mas o Luizinho Eu achei que ia entrar mano Luizinho tava em condição boa mano Quando é pra chutar ele toca Quando é pra tocar ele chuta mano Tem que capacitar mesmo esse daí O cara é acompanhado Não pense É, essa é a verdade, ele não pensa Mas o Zé fica mais de fato mano É o Tik Tok É o palidão falso hoje Quem sair não sai na verdade Como é que pensa assim? Todo mundo fica caderno E aí a pessoa que vai sair vai ficar olhando tudo Que o Zé tá falando É isso aí Esse jogo é bom né R$$$$$$$$$$$$$$$ Levanta a taça R$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ Olha o Juizinho Na sua frente velho Ele tem alguma coisa contra o Zé Rafael Falta caralho Porra velho não dá uma mano Não dá uma também mano Não adianta Eu sabia que ele ia perder Puta que pariu Ele não ganha uma Eu sabia que ele ia perder velho Mas tu não tentou fazer isso mano Aí não porra Ele vai dar falta Esse do caralho mano Tá pedindo velho Olha lá Caralho Agora foi Porra velho Caralho Dois dedos diminuindo Eu falo toda hora que ele errou Ninguém acredita Porra vai tomar no cu Da um bicão pra frente Final de campeonato E não tem papinho velho Sai, sai bate Fecha o bate Pra direita Jogar Jogar O que você ganha desse trouxa O que você ganha moleque? Nossa O que que é isso? 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 Isso ai é recuada velho Que 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 é isso cara? Nossa essa arbitragem é muito recuada Isso é muito recuada velho O juiz ta louco mano O que que ele deu? Ele não deu nada, que ridículo, não é possível esse balcão. Monstro, monstro. Mata no peito, Marcos Rocha, mano. Cê tá sozinho, mano. Olha as coisas que eles criam, mano. Quem acompanha o cara, mano? Foi falta. Boa, vamo peiga, vamo peiga. Vai, 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 vai. GOOOOOOOL! Vamos! Vamos. Vamos. Chupa, caralho. O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? Vamos, caralho. Vamos. Porra, rapaziada. Vamos, caralho. Chupa. Chupa. O campeão do campeão… O campeão é meu querido, do coração! O coração, ou, 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 é o campeão dos campeões, meu meu querido, do coração, ou, ou, ou. Chua para o Vitor. Caraca, fraca! É merecia esse moleque aí. Esse moleque merecia. Esse moleque merecia. Está jogando muita rola. Deu cartão para quem? Foi juízo. O Mike deu o cartão pro juiz É o Mike, é oi pro caraca Que jogada do veiguinho Nunca viste quem veiga, jogadaça Chupa Renato Aquele abraço Quanto menos foi o gol? Falei 10, hein? 7, 7 e 8 Bem louco, bem louco Ele está sofrendo na jaula Eu mereci, eu mereci Eu também sou Eu sou da mancha, ele também Nós somos um porco Senhor, é qual mereci Qual mereci, eu também sou Vai entregar, vai entregar Sem falta Não, não precisa, cara É um, é um É um cartão, mano É muito pra cartão Nossa, que arbitragem ridícula Vai tomar no cu E ninguém pra comentar Vai tomar no cartão do Kahneman Nessa porra dessa transmissão também, mano Bando de porno vendido do caralho Opa! Caralho, caralho Caralho, caralho Que isso, velho? Caralho, caralho Que safado pilantra, pilantra, velho Nossa, nem com arbitragem, nem CBF Nem com arbitragem, vocês vão parar a gente, CBF Caralho, caralho Caralho, caralho Que lixo de arbitragem Que lixo de arbitragem, meu Deus, meu Deus, meu Deus Meu Deus, meu Deus, meu Deus Saiu do Serra, cara Valeu, Zé Ô, Zé, caralho Ah, não, mano, ele tá muito louco, os caras, mano Como é que ele tá de medo, mano? Como assim, velho? O cara tá segurando ele Que bagulho é esse, mano? Foi falta, mano Ele não dá volta pra nós nem fuder Ele tá ligado, tem que ficar ligeiro, mano Sai, 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 sai Sai, Zé Caralho E aí, a gente tem que elogiar o Luxemburgo Que foi ele que entendeu a finalidade Ah, vai se fudendo, vai, Caio Vai, o Ribeiro Vai, o inferno, Caio Na moral, mano O Luxemburgo, ele tava na zona, cara Me perdoa, Caio Ah, não, cê é louco, porra Fala um negócio desse, não Nossa, mano O Luxemburgo só colocou a molecada Porque não tinha outra Que a torcida tava batendo uma balança O cara tá ao cheque, porra Isso Não, mano Caralho, vamos moda esses fudos, mano Boa patria Caralho, caralho Boa, juiz Cadê o cartão, caralho? Não tem, ele tirou Ele deixou a festa Olha aí, caralho Cusão, mano Cusão, caralho O cara me peita desse jeito Eu já dou uma cotovelada nele, velho Vamos Fecha o cachãozinho Não, Gabriel Que cruzamento morto, cara Que horror, Gabriel Vamos lá, finaliza Cusão, cruzão Cusão, certinho Certinho Que parilho, mano Que cruzamento, é nossa É nossa Cruzamento Não, cara Que duro, cara Eu cantor Que duro, cara Eu cantor Meu único amor Ah, não, mano Ele é muito filha da puta, mano Mano, ele tem um... Que duro, cara Ele anda na outra Não, mas o que é outro, o cara escorregou Não foi falta Os dois subiu, porra Ele tá inventando, velho Mas, não, acho que foi falta Ele... Ah, que isso, cara Bem, caralho! Caralho! Minha finalista! GOOOOOOOL!!! Caralho!! A CAMPION! É CAMPEÃO!!!! É campeão! Ele é campeão! Ele é campeão! Ele é campeão! É o campeão dos campeões, perdão, querido E o coração Mano, foi outro frego pra o Vitor, mano Foi outro frego pra o Vitor, mano Que goleiro horrível Que goleiro horrível Vamos, porra Chupa, vamos Caralho O placar foi nosso Meu palmeira Você é meu bem-querer Eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Que eu só quero é você Eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Que eu só quero é você Meu palmeira Meu palmeira Meu palmeira Você é meu bem-querer Eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Que eu só quero é você Eu vou falar Vai tomar no cu, Renato Fala pra todo mundo Que eu só quero é você Florida Cup Florida Paulista 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 em cima dos lixos Libertadores 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 Copa do Brasil em cima do Grêmio É meus amigos Mais um Finaliza Que temporada Ai Vamos, mais um ainda Que temporada Que temporada Que temporada Caralho Que goleiro ruim, mano Ele é horrível, mano Ele é muito ruim, mano Sério, dois gols que tava pra ele pegar, mano Portuga 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 Que monstro, hein, mano Que monstro O bagulho é louco Felipe Melo Pitbull Cachorro louco O bagulho é louco Felipe Melo Pitbull Cachorro louco Tá torta a câmera, batata Renato Vai tomar no cu Ei Ei Renato Vai tomar no cu Puta que eu pario É o melhor goleiro do Brasil Everton Puta que eu pario É o melhor goleiro do Brasil Everton Gustavo Gomes Gustavo Gomes Gustavo Gomes Luan 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 É Marcos Rocha É Marcos Rocha É Marcos Rocha Marcos Rocha Ipereur, né, também, né Ipereur 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 Ipereador Ipereador Vinha 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 Vai Quem vai? Quem mais? Zé Rafael Zé Rafael Rafael Viga Vinga Veiga 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 USB Guerreiro UEE UED UED GUERREIRO UED 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 LUCO 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 MU-CO LUCO LUCO Louco, 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 esse é o Rony Luiz, Adriano, Luiz, Adriano, Luiz Patrinha de Paula, Patrinha de Paula, Patrinha Acho que a gente pode cantar tanto o Paulo Lucasinho Gabriel Menino, Gabriel Menino não foi, né? Menino, 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 Danilo, né? Não, 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 o William bigode, o William bigode Danilo, né, mano? Danilo, 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 Danilo Maike, 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 Maike É, Galeote Galeote Acabou, né? Ah, meu filho é da final Você é Paulo Vitor É Paulo Vitor É Paulo Vitor Cebola 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 Acabou, cadê os irmãs? Cadê? Fui visto de uma vez Acabou, velho, cara Então vai no cu, cara É campeão dos campeões Perdão querido Do coração Fecha o cachorro, fecha o cachorro, fecha o cachorro, fecha o cachorro, fecha o cachorro. Vai, 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 vai pra cima dele. A bocha é guerreira, o meu time é vencedor, minha torcida é o terror. Sou palmeira, a bocha é guerreira, o meu time é vencedor, minha torcida é o terror. Por isso eu canto, idale, idale, porco, idale, idale, porco, idale, idale, porco, idale, idale, porco. Que bom, caralho, campeão! O tetra vem aí, o tetra tá aqui, eu vou beber, beber até cair, o tetra tá aqui, o tetra tá aqui. O tetra tá aqui, o tetra tá aqui, o tetra tá aqui. Campeão, caralho! Acabou! 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 Acabou a rivalidade, acabou! Não tem mais rival! Não tem rival! Não tem rival! Não tem rival! Não tem rival! Acabou a rivalidade! Acabou! Não tem rival! Caralho! Não tem rival! É! 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 Campeão! É, Portuga! É nóis, Portuga! É nóis, Portuga! Vamos! Avante palestra! Vamos, Portuga! Bravo, brabo! Felipe Melo jogou pra caramba! Cara, não tem muito o que falar do jogo, hein, Batatinha! Não tem muito o que falar! Time perfeito! O Grêmio começou a melhorar os 5 minutos do primeiro tempo, a gente igualou, quebrou duas bolinhas, foi pra cima, soube jogar o jogo, Wesley, um monstro! Felipe Melo, um Deus! Marcos Rocha foi bem! Marcos Rocha foi bem! É, rapaziada! Acabou! Não tem mais título pra ganhar! Não tem mais! Acabou! Ganhamos tudo! A gente não tem mais... Já ganhou tudo que tinha! Já ganhou! Não tem o que falar! Não tem mais o que falar! Acabou a rivalidade, São Paulo! Acabou, velho! Acabou! Eu imagino você, que não é palmeirense, que merda que deve ser, velho! Tem que aguentar! Palmeirense é chato pra caralho mesmo, mas a gente pode ser chato, velho! Ganhamos tudo! Tem que respeitar, porra! É nóis, rapaziada! Campeão, caralho! E vamos levantar a taça! Quem pensou que não ia levantar a taça? Vamos levantar! Coloca aí, coloca aí! Coloca aí! Vem aqui, vamos panteiga aqui! 1, 2, 3! É campeão! 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 Bora, pô! É taça narguinha em 2021, cara! Ai, cara! Oi, pessoal! Aqui é a Tia Neiva! Inscrevam-se no canal pra mais vídeos como esse! Beijo pros meus seguidores! Beijo pros meus seguidores!